Cinco pessoas foram presas hoje, acusadas de roubar e sequestrar uma empresária. As informações com o repórter Carlos Eduardo Pessoa. Boa tarde, Carlos. Olá, Larissa. Boa tarde pra você também. O mentor da quadrilha era o próprio funcionário da loja DFAO Materiais de Construção, que fica no centro de Manaus. O nome dele é Bruno César Xavier da Silva, de 24 anos. Eles começaram sequestrando a empresária dona da loja no dia 29 de novembro. No dia 13 deste mês, eles praticaram um assalto na mesma loja da empresária. Eles levaram produtos avaliados em 80 mil reais. Os outros envolvidos são Juni Nonato, André Ferreira, Leonardo Oliveira Souza e Wilker Coelho. Eles devem ser encaminhados para a cadeia Raimundo Vidal Pessoa. Carlos Eduardo Pessoa, para o SBT Notícias. Muito obrigada, Carlos. No fim do ano, muitas pessoas esquecem da dieta. Então, pra compensar, é bom reforçar as atividades físicas. Aqui em Manaus, muita gente resolveu caminhar em um ponto turístico bem conhecido. Aponte sobre o Rio Negro. Caminhar é bom. E quando é acompanhado de um entardecer como esse, fica ainda melhor. A sensação de espaço, de liberdade, de ver coisa diferente, gente diferente, quer dizer, diferente do meu convívio, entendeu? E esse vento bom, essa brisa. E eu acho o seguinte, eu sou um fã da ponte. As primas Eliomar e Elane também aproveitaram. E além das fotos da paisagem, tiraram um tempo para se exercitar. Motivação tem de sobra. Querendo ou não, a gente vê a natureza e é muito bonito se contar que ela te inspira. Porque tu vê o pôr do sol, aí quando tu vê já está a noite, tem esse brilho da ponte, é bem interessante. É um ambiente que a gente respira um ar livre. Isso me atrai muito. Cada vez mais a ponte Rio Negro tem se tornado um ponto de encontro em comum entre as pessoas que praticam o Cooper, a famosa caminhada. Estudos mostram que pelo menos 40 minutos do exercício já são capazes de reduzir a pressão arterial durante 24 horas após o término da atividade. E se é para ter saúde, esse cobrador trouxe logo a família toda. Muito bom, né? Você pode desfrutar da natureza, o ar livre aqui e praticar o esporte. Também é um ambiente para melhorar a convivência com a família? Com certeza, com certeza. Para melhorar a convivência com a família. Parte do segredo dos artistas do concerto de Natal foi revelado. Ontem eles fizeram um ensaio geral com algumas peças do figurino. O espetáculo será apresentado no próximo dia 25. Ontem tudo virou festa por aqui. O figurino dos artistas rendeu olhares curiosos de quem passava pelo Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Seu Francisco e a esposa resolveram parar e prestigiar o ensaio. Realmente eu estava passeando, mas parei aqui, gostei demais. É um espetáculo maravilhoso. Realmente Manaus está de parabéns, né? Nós todos podermos assistir um espetáculo tão grandioso como esse. E olha que era só uma prévia do que será apresentado no dia 25 a partir das 7 horas da noite no Teatro Amazonas. Cerca de 4.500 pessoas, entre bailarinos, atores e músicos, estão ensaiando há meses. A estrutura para o espetáculo é toda especial, produzida por uma empresa americana que já trabalhou para grupos conhecidos em todo o mundo, como Disney e Universal Studios. O concerto, além de abrilhantar a noite de Natal, ajuda na renda de vários profissionais. Mais de 20 mil empregos indiretos, as pessoas trabalhando, costureiras, maquiadores, cabeleireiros, ferreiros, pintores, carpinteiros, eletricistas, jornalistas, tradutores, intérpretes. Um sem número de profissionais atuando para que nós pudéssemos construir esse espetáculo que tem 4.500 artistas em cena. Os artistas vão continuar os ensaios para que tudo saia dentro do esperado. Ainda temos aí dois dias de bons ensaios, dois dias de repetição de cenas, de correção de equívocos e de ajustes para fazermos o belo espetáculo no dia 25, para o qual você é nosso convidado. 19 horas, mas se você chegar a partir das 4, já tem show rolando. Venha, gratuito, aceite o nosso convite com toda uma infraestrutura adequada para ele receber. Cadeiras, banheiros, segurança, limpeza, todas as condições para você participar de uma festa de Natal. O SBT Notícias pela Internet termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí